Pra você que gosta de exalto das antigas Isso é Nossa Galera Inspirações Aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo momento Estão presentes no meu pensamento Vem para o seu tempo Só por causa de você Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Essa ficou eternizada pelo rei da mar Meu coração é o teu lugar Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Te amo, preciso de você Te amo, preciso de você Te amo, preciso de você Te amo, meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero como meu amor Eu sei Eu sei, tão puro e cheiro de emoção Eu sei, tão puro e cheiro de emoção Eu sei, nós dois somos iguais Os nossos ideais Paixão, preciso de você Te amo, preciso de você Paixão, ternura e paz É só você entrar Quero te abraçar Te amo, tô te obrigado Te amo, tô te amo, tô te amo Te amo, tô te amo Queimando É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito, sente o meu calor, quarenta graus de amor perfeito Meu coração ao seu lugar